Pessoal, estou aqui hoje numa propriedade em Campinas propriedade de cinco alqueires, propriedade sem benfeitoria, todo em pasto propriedade de um tanque aqui que está assoreado e precisando de uma manutenção mas é uma propriedade muito bem localizada, terra boa e eu vou estar fazendo algumas imagens aqui e mostrando para vocês Música 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 Pessoal, esse aí é o tanque, o tanque que ela tem, uma água que passa na frente dela aqui, um tanque de uma assoreada, está precisando de uma manutenção mas um tanque grande e depois de limpo, propriedade que fica muito bonito com essa água aqui na frente é uma propriedade que ela tem uma topografia de caída de um lado só ela vem caindo ali até a beira da estrada municipal e eu vou estar correndo as divisas dela aí, mostrando um pouquinho dela para vocês A cerca de divisa dela está com cinco fio de arame farpado, cerca que está em bom estado A pastaria está em uma seca ainda, com uma carga grande de gado aqui então ela está meio baixa vamos subir, vamos ver a divisa dela lá no alto lá vamos ver a vista que ela tem lá de cima Música 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 Música